Amor, é um sonho pra você estar aqui? Sempre é. Sempre que eu venho pra humanidade no Exército, pra mim é um sonho. Porque a minha carreira começou aqui. E saber que a gente pode voltar e contribuir com a formação, fazer um trabalho bacana em qualquer instituição, seja nível academia militar, comunidade operacional, sempre é um sonho, sempre uma satisfação absurda de poder voltar pra casa. Porque essa aqui foi minha casa durante sete anos. E amanhã? O que vai ter nos próximos três dias? Amanhã é metodologia TC até o talo durante os próximos dias. Uma parte de pistola e fuzil. E é muito legal porque eu vou parafrasear o que o comandante falou. Capacitar os capacitadores. Então formar os instrutores dentro da metodologia TC, porque esses caras vão preparar esse batalhão pra um exercício que vai acontecer no que vem, que é o exercício core. E vão ter os gringos aqui, os americanos, vão vir treinar aqui junto com essa tropa. E é muito legal saber que a galera vai treinar comigo, vai ter ali uma base da doutrina pra poder multiplicar no que vem. E quais foram as... Tem gente que tá chegando agora. As unidades do exército que você já treinou, que você já formou. Primeiro Batalhão de Infantaria de Selva, Escola Sérgio das Armas, Academia Militar das Agulhas Negras, Regéria do Terceiro Batalhão de Infantaria, Décima Quarta Brigada de Infantaria Motorizada, Companhia de PE, na... 63 Batalhão de Infantaria, 28º Grupo de Artilharia de Combate, Nossa! Primeiro Batalhão de Polícia do Exército. Isso desde quando? Se até que eu não fui mais pra uma equipe da ITC... Ah, eu falei pro general lá embaixo, eu tô há 23 anos no serviço ativo, prestando serviço pra 10 brasileiros, 7 como oficial temporário, e todos os outros anos como um colaborador através dos treinamentos e capacitações de tiro, técnicas e táticas. Até que a galera que foi pra Maré, lá atrás, treinou comigo. Eu treinei 3 unidades que foram pra Maré, no Rio de Janeiro. E onde nós estamos hoje? Petrolina, Pernambuco. Que batalhão ali se responsável? É, 72 Batalhão de Infantaria de Caatinga. Unidade que forma os guerreiros de Caatinga do Exército Brasileiro, a tropa de operações especiais no ambiente de Caatinga. E agora? Vamos fazer o quê? Desequipar, jantar? Desequipar, preparar matéria pra manhã e jantar. Bora!